Dia fresquinho por aqui e o que que eu faço em dia fresquinho? É trabalho, eu produzo, eu vivo. Mãe, o Batman quer mais água. O Batman quer mais água? Tá bom. E essa semana nós vamos fazer a matrícula dele, estamos animados e ansiosos para o dia que vai iniciar as aulas, né? É em fevereiro que começam as aulas dele. E por aí, já começou aulas pequenas? Vão começar na escola também? Como que tá? Se tá indo por aí, me conte que eu quero saber nos comentários. Falar em comentários, eu tô amando ver vocês participando, comentando, deixando a opinião de vocês com muito carinho, muito respeito, que é o melhor que a gente tem, né, gente? Respeitar as diferenças dos outros. E eu gosto disso. E agora, vou aproveitar que tá esse tempinho fresquinho, depois o Vila tá dando aula aqui em casa mesmo, hoje também, porque de manhã ele não foi pra sala dele, então só tinha uma aula, aí ele tá dando daqui de casa mesmo. Mas geralmente ele vai pra uma salinha dele na aula também. Como modo organização? Essa semana eu organizei o quarta-roupa do B, ficou tão incrível. E aí a minha parte de louça, né, de mesa posta, eu quero organizar quando o B estiver na escola, porque eu quero sentar e curtir esse momento. As outras a gente consegue fazer com o B aqui, né, que nem aqui a cozinha, que é uma coisa mais normal, tudo, a gente vai fazendo assim. Vou fazer comida. Vou pegar aqui o arroz. Vem, Bê, vem. Vem cá, mamãe. Vem, Bê. Bê, pra frente. Moça, mamãe. Vem. Vem, mãe. Vem cá, mamãe. Vai, vá pra frente. Mão pra frente. Não, aqui atrás. Você vai pra trás. Vem lá. Não, pra frente. Põe a mão. Assim, ó. Põe a mão pra frente. Puxa e vai. Vai. Puxa e vai. Puxa e vai. O Ben e o Vida foram buscar a mistura E eu venci, gente Venci a louça E eu venci Botei uma limpeza rápida aqui Como que tava o O do Borgo Edition Gente, acabei de sair de uma reunião Sobre marketing digital Maravilhosa Estratégias mesmo pra gente postar Pra gente fazer as coisas acontecerem na nossa vida Nessa parte do digital E eu achei muito, muito, muito interessante Agradeço muito A agência Click Marketing Que proporcionou pra gente a Mari Minha assessora Então agradeço de coração E aí eu ia, né Porque eu tinha que ter falado Que eu ia fazer, Paulo, que eu ia organizar as coisas Essas gavetas aqui, ó Que tão precisando muito organizar Pensei em fazer e organizar E ouvindo, né A reunião Mas falei, ai, não vou focar Eu preciso focar Então, o que que eu vou fazer? Eu preciso fazer exercício Mas são 10 horas e já fechou a academia E hoje o vídeo trabalhou Então eu não consegui ficar com B Choveu Obrigada Eu fui pra escolinha junto Tô procurando controle Vou fazer exercício em casa No YouTube é o lugar que eu tenho mais Tipo Me sinto livre pra falar tudo mesmo Então vocês que me aguentem Exercício em casa Vamos lá Gente, eu achei que não ia valer de nada esses exercícios Porque era 6, 12 E eu não sei Tinha uns tempos lá, né E aí eu fiz de shorts mesmo Jeans E sem tênis Não façam isso E aí eu peguei Fui, me dediquei E foi super gostoso Super suei No outro dia minhas pernas doíam tudo Então super dá certo Façam na casa de vocês Mas do jeito certo Gente, olha isso Eu fiz Eu não fiz a última parte Que é do abdômen Estudo perna, tudo Gente, foi ótimo Olha Ainda bem que eu fiz Então é isso Se você tá gostando desse vídeo Deixa o like pra mim Vamos ver quem vai ganhar Quem que vai pra escola Tá bom, amor Gente, estamos indo lá fazer a matrícula do B Depois eu vou contar um milagre que aconteceu Não sei se você tem noção não O que aconteceu por aqui Então bora lá Na escola do Bernardo, né filho? Tá feliz? Vamos lá Espera mamãe Que eu lago com o carro Papai está lá pôndo o lixo Vem Fala aqui, ó O que você viu? Que o papai me mostrou Olha ali, ó Olha ali na câmera Fala Gente, eu fui na escola do papai E andei de bicicleta Ai, amor O que foi, mamãe? Ele falou pra mim Mamãe, você tá tão linda Aí ele olhou a pia e lixo Esse? Você falou Fala, mamãe Mamãe, você tá tão linda Você tá tão linda Ai, que cirou É, mamãe Você vai me terminar de trabalhar? Tá Vai lá, tia Vai lá, tia Tá, depois Vai lá Papai já tá terminando já Mamãe Também no final de janeiro Foi aniversário do Vida E aí nós fomos para os meus pais Nós fizemos uma noite de petisco Oramos por ele A Analu roubou a cena aí Orando pelo titio Ela ama esse titio Muito fofa Princesa nossa E o nosso príncipe Junto com o papai Olha que delícia E fizemos uma noite de petisco bem gostosa Com nuggets frito Nada de airfryer No óleo Vamos buscar remédio, gente Tô com uma tosse horrível Eu vi ontem passando no Instagram Siga uma moça De limpeza, tudo, né E eu vi ela colocando detergente No sabonete líquido Pessoal Que tá vindo visitar Agora é detergente Aí eu falei Gente, mas detergente No sabonete líquido Aí o pessoal Tudo nos comentários É Porque é mais em conta E é o mesmo efeito Lava a mão do mesmo jeito Eu nunca tinha pensado nisso Aí eu falei Vou compartilhar com as minhas unidas também Você pode pegar de qualquer marca, né Ela colocou no IP Eu vou colocar nesse minuana aqui Rosinha Que eu gosto bastante dele E ele é suave Pra mão assim, sabe Não agride Tanto igual os outros Pelo menos na minha percepção Tá, gente Sabonete Gente, líquido Tá muito caro Você paga Aqui Dez Quinze No sabonete líquido Ou no litrão Bê tá brincando E eu só queria Limpando as gavetas Usei um sabãozinho Que eu tô usando Que eu tô usando pra tudo E ficou ótimo Aí eu organizei todas as gavetas Da pia E o Bê ficou ali comigo Brincando de água E foi isso que eu fiz nesse dia Mas eu não sei se eu vou conseguir Resgatar alguma imagem Pra deixar aqui pra vocês Quando eu lavo aqui Eu lavo o boneco dele Né, filho É Qual mamãe Eu quero esse Esse é o meu policial É esse Nossa Mamãe Eu vi uma coisa Me vê O que que é No fundo do mar E eu vi uma coisa No meu pé O que Eu vi uma coisa Água viva Queima Você sabe, né E eu vi Com o meu pé Me vê Que a mamãe já foi queimada Por uma água viva Aqui na minha mão É É, eu tava no mar E aí ela Me pegou É E eu vi Fez, eu chorei É Mas aí o vovô Cuidou da mamãe É Tá bom? E aí bateu a água viva? Não bateu não Porque a água viva queima Ah Entendeu? Papai Eu me peço palhaço E aí se eu toei E aí ele tomou E aí E aí Que aí Ele bateu E aí eles encontraram a tartaruga, né? É E aí ele botou Tivacai Tivacai E ele tá matando E uma sábado, uma sábado E ele tava ensinando Girou, né? Quem? A Dori ou a tartaruga? A tartaruga Ah, tá Gente E aí E aí gente Eu lavei todas as coisinhas que estavam de enfeite Limpei as portas dos armários também Com sabão neutro Limpei as gavetas Organizei tudo Mudei tudo de lugar E já quero fazer uma nova organização Que eu tava pensando Que vai me atender melhor Logo, logo eu mostro pra vocês também Mas tava tudo organizadinho Embaixo da pia Eu não tenho muito armário na cozinha, né? Então me vira e como dá, gente? Vou encaixando as coisas Organizando E vai ficando tudo bem Limpinho E arrumadinho pro dia a dia Já tinha limpado o fogão também E é isso, gente Esse foi o vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado Um enorme beijo E até o próximo Tchau Tchau